Mais de 10 milhões de pessoas foram afetadas pela pior seca em 60 anos no chifre da África e precisam com urgência de ajuda humanitária para enfrentar a desnutrição. Os níveis de precipitação mais baixos do que os de costume combinaram com uma elevação no preço dos alimentos, causando escassez de comida em países como Etiópia, Quênia, Somália e Uganda. O gado e as ovelhas morrem em uma taxa incomum de 60% em algumas áreas. Pelo menos 20 mil somales fugiram da seca e da violência em seu país e chegaram durante as últimas semanas ao campo de refugiados de Dadaab, no noroeste do Quênia, segundo o alto comissariado da Organização das Nações Unidas para os Refugiados. O preço dos alimentos em certas partes do Quênia já subiu até 80% em relação à média dos últimos cinco anos.